Gente, ela é escritora, mas antes de ser escritora, ela é jornalista, ela é uma das jornalistas mais premiadas do Brasil. O livro dela, best-seller, Holocausto Brasileiro, acaba de ser referência em redações do Enem. Ela faz aniversário esse mês, agora no dia 19 de abril, mas há alguns dias ela perdeu o irmão. Ela perdeu o irmão, parceiro de vida, parceiro de trabalho, perdeu para a Covid-19. Ele tinha 49 anos e deixou três filhos. No meio desse turbilhão de emoções, ela aceitou conversar com a gente no dia de hoje, o Dia do Jornalista. Eu estou falando da Daniela Arbex, que eu tenho o maior orgulho, o maior prazer. Eu e toda a minha equipe, todo mundo aqui ficou muito feliz quando ela confirmou esse bate-papo ao vivo com a gente hoje. Daniela Arbex, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Márcia, pela oportunidade de falar de coisas que são tão caras para nós duas, na verdade. Com certeza. E ontem, gente, conversando na nossa pré-entrevista, vocês sabem, eu sempre conto isso aqui, que a gente faz uma pré-entrevista, para que esse nosso bate-papo renda bastante, seja gostoso e seja importante. Você me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Você disse assim, Márcia, eu estava conversando com o meu marido que tudo aquilo que eu registrei nos meus livros, eu estou sentindo agora na pele, principalmente no que diz respeito ao luto e principalmente no que diz respeito ao fato de não ter conseguido me despedir do meu irmão. Então, eu queria começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre isso. É, então, Márcia, é verdade. Eu escrevi até agora quatro livros ao longo da minha carreira literária. São 25 anos de profissão, 23 num jornal diário. E ao longo da última década da escrita desses quatro livros, eu sempre lidei com a questão da morte, com a questão do luto, com as perdas inesperadas. E tudo que os meus personagens me diziam sobre o luto, sobre despedidas que não puderam ser feitas, eu estou experimentando agora com a partida do meu irmão. Porque entre a internação e o desencarne, a morte dele, passaram-se apenas oito dias. E a última vez que eu falei com ele, ele ainda não tinha ido para o CTI, ele estava no quarto. E quando eu liguei para ele, ele me disse assim, Dani, eu não consigo falar, eu não aguento falar. Foi a última coisa que a gente conversou. Depois ele foi levado para o CTI, entubado, e a gente não se despediu. E não se despedir de alguém que se ama é algo brutal. Então, eu hoje sinto na pele... Eu sempre busquei me colocar no lugar do outro para escrever, porque para entender o sentimento do outro, para colocar o leitor no cenário, dentro desse universo, para que as pessoas conseguissem enxergar o que eu estava ouvindo, o que eu estava vendo. E agora, de repente, eu consigo entender cada coisa que me disseram, cada coisa que as mães da Boate Kiss me disseram, por exemplo, sobre não se despedir, cada coisa do meu livro novo que eu estou preparando, que é a questão de você não ter essa oportunidade, de pegar na mão da pessoa, de dizer para ela, olha, eu estou aqui do seu lado até o fim. Então, assim, é claro que eu tenho uma visão sobre a morte que me acalma, entendendo que não existe acaso, que está tudo certo, mas essa não despedida é muito dolorosa. O livro novo que você está trabalhando é sobre Brumadinho, né? O que você pode antecipar para a gente? Eu sei que você não pode falar muito, você não pode dar o título do livro, mas eu sei que é sobre Brumadinho, e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho que você pode dividir. Então, Marcia, na verdade, eu não podia dizer nada, nem tema, mas que tal, tudo bem, a gente está sempre dando furos jornalísticos. Então, é exatamente isso, é contar... Eu sou uma construtora da memória coletiva do Brasil, então, quando a gente conta essas histórias, quando a gente registra essas histórias, a gente permite que as novas gerações tomem contato com o que aconteceu, que aquilo não seja esquecido, né? Porque se a gente esquece, a gente repete. E dentro de todos os livros que eu escrevi, de todas as histórias que eu pude ter contato, essa é uma história também de perdas em que as pessoas não puderam se despedir, né? Não tiveram essa oportunidade. Então, essa interrupção da vida brusca é muito dolorosa, muito dolorosa. Então, eu estou ouvindo, eu estou vivendo coisas que as pessoas me disseram ao longo do processo de escuta, dessa escuta qualificada que o jornalista oferece. Eu estou identificando cada coisa, cada fase. Quando a pessoa diz assim, nossa, parece que... Eu estou sonhando que isso não aconteceu. Parece que a pessoa vai entrar ali na porta e vai abrir a porta agora. E é interessante porque, ao longo desse processo, está muito recente o desencarno do meu irmão, mas ao longo do processo, eu já me peguei várias vezes pegando o telefone para ligar para ele. Porque era assim que a gente fazia todos os dias. A gente se falava todos os dias. A gente tem uma profissão parecida. Ele é produtor de cinema, trabalha com audiovisual. A gente fez juntos o documentário do Holocausto Brasileiro para a HBO. Então, a gente produziu ele juntos. E aí, tudo que acontecia profissionalmente, ou dúvidas, eu pegava o telefone e ligava. Então, eu já me peguei fazendo isso inúmeras vezes, pegar o telefone para falar com ele. É duro. Daniela, não sei se você acompanhou, mas hoje, agora há pouco, antes de entrar no estúdio, a minha produtora, a Joyce dividiu comigo a informação sobre o julgamento da Boate Kiss, que a princípio parece que acontece agora, em dezembro, finalmente, depois de oito anos, né? É, eu me pergunto, sabe, Marcia, se a justiça tardia é justiça. Eu sempre me pergunto isso, porque nove anos quase de espera é muito tempo para quem aguarda um desfecho, para quem aguarda uma responsabilização eu sempre digo que justiça não é vingança, né? A justiça é necessária para a gente combater essa cultura de impunidade, que faz com que episódios como o da Boate Kiss aconteçam todos os dias no Brasil, porque nós temos, infelizmente, uma cultura de impunidade, essas pessoas não são responsabilizadas, e uma imediata responsabilização, ela é absolutamente necessária, não só para dar uma resposta para as famílias, para a gente mostrar para a sociedade, não. Nós não podemos permitir que violações de direitos, que irregularidades deste tamanho, continuem acontecendo. Então, assim, eu penso, ao mesmo tempo, falar, marcou para o primeiro de dezembro, é bom, é bom, mas é tarde, demorou, sabe? São nove anos que essas famílias transformaram luto em luta, que essas famílias buscam a resposta do poder público, do judiciário, e para que eles possam também ter um pouco de paz, sabe? Porque muitos desses pais sequer viveram luto da morte dos filhos, não tiveram tempo para isso, porque desde o primeiro momento perceberam que se não lutassem, essa história seria mais uma das histórias, mais uma das tragédias do Brasil que ficaria impune. Então, ao mesmo tempo que é uma boa notícia, eu me pergunto se, de novo, se a justiça tardia a justiça. Para a gente fechar, o que você diz para quem está nos acompanhando, para quem é estudante de jornalismo, para quem ama a nossa profissão, no dia de hoje? Vale a pena ser jornalista, né? Vale muito, Marcia. A gente estava falando disso ontem, da paixão que a gente sente em ser esse instrumento de transformação. Eu sempre falo que o jornalismo é uma ponte para o coração do outro. Então, é muito bom quando a gente consegue aproximar esses mundos. É muito bom quando a gente consegue usar a potência da palavra para transformar, para mudar o ambiente em que a gente vive, para conscientizar a sociedade. Então, a você, assim como eu, nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos. A gente tem essa paixão e o privilégio de fazermos jornalismo profissional e de qualidade, que é absolutamente necessário para a manutenção da nossa frágil democracia. Daniela Arbex, que prazer ter você aqui no dia de hoje. Já está convidada a voltar quando puder falar mais sobre o novo projeto, sobre o lançamento do novo livro. Vai ser realmente sempre um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada, um beijo meu e, repito, de toda a minha equipe, está todo mundo aqui comemorando que você está com a gente no dia de hoje. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês, um bom dia e parabéns para todos os jornalistas desse país. Valeu, um beijo, obrigada, até a próxima.